Aqui agora eu vou pegar o seu Tarcina com o Cremantes que ele é banco para jogar, vamos ver. Pode sair! É, ele não é parqueiro! Pode sair! Pode sair! É aqui, né? Vou lá! Eu vou ficar marcando aqui! Olha aí, olha aí! Quando fica assim já é eu? É! Vamos ver! Fiquei sabendo que ele é jogador! Aqui não viu! Acabou o meu! Você vai bater um bolinho? É, duas duplas! Uma dupla, duas duplas, né? Tipo assim, fica um aqui e outro lado da mesma dupla e... É quatro, no caso! Aí tem a bolinha ali! Vamos dizer que ele é uma dupla! Peguei uma azul! Aí eu fico aqui e você vai lá! Fica com o colo do punente! Aí joga a bolinha pequenininha lá, que ele tá pequenininha lá! Vamos dizer que nós é a bola azul, nós tem que deixar mais... Dá pequenininha! Aí vamos dizer assim, a bola branca deles ficou perto! Aí você tem que colocar mais perto e você tem que tirar a branca deles pra deixar a tua mais perto da pequenininha! Quanto mais bolas ficou? Quatro! Ficou duas azul! Quatro pontos! Ficou uma azul! Nossa, vamos dizer assim! Dois pontos! É isso aí, cara! É isso aí, cara! Deu. Quatro! É que quer deu. Que querapé. Qu enfora! Não, v rules. Perdeu oito! Qu MACO! DURUO, NUizes! 4.